Galândia Favorita mostra marido pela primeira vez no programa de Faustão, no Super Dança dos Famosos. Carmo Dalla Vecchia chamou a atenção dos telespectadores pela coragem de assumir em rede nacional, que era casado com João Emanuel Carneiro, autor da Globo. Foi no Domingão quando Faustão ainda comandava na Globo. Na ocasião, Carmo Dalla Vecchia se declarou para o marido e para o filho do casal, Pedro. A notícia caiu como uma bomba na mídia e no dia seguinte, o ator fez, novamente, um pronunciamento. Após se assumir, Carmo ganhou muito apoio do público e principalmente na Globo. Vários fãs amaram que ele assumiu e ainda se inspiraram. Você sabia disso? Comente! E aí E aí E aí E aí E aí